Há um ditado espanhol que diz, se você perdeu dinheiro, perdeu algo grande, se perdeu um amigo, perdeu algo maior, mas se você perdeu a fé, perdeu tudo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que a fé é a fonte de vida do homem. Aleluia! Deus disse, o justo viverá pela fé. Abacuque 2.4 Isso significa, meus irmãos, que a vontade de Deus é que vivamos pela fé. A fé nos ajuda a compreender que o mundo de Deus não está distante, está tão próximo de nós que podemos senti-lo na vida cotidiana. A felicidade que Deus nos oferece está na fé. A fé nos incentiva a projetar nossa vida limitada na direção do mundo ilimitado de Deus. Qual será o caminho para viver pela fé? Pensando em que cada pessoa tem nacionalidade própria e cultura próprias. Agora eu vou lhes falar as características mais comuns, meus irmãos, dos homens de fé. O primeiro ponto fundamental é que esses homens de fé, eles alimentam-se do pão dos céus. O homem de fé alimenta-se do pão dos céus. D.L. Moody, o famoso evangelista, disse, eu orava frequentemente a Deus, pedindo que ele me desse fé, e esperava que a fé caísse do céu. Entretanto, a fé não chegava para mim. Certo dia, meus olhos detiveram-se numa citação bíblica. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, 17, uma passagem muito conhecida entre os irmãos. Não demorei em me dar conta de que, sem ler a Bíblia, era inútil pedir fé a Deus. A partir daquele momento, comecei a estudar a Bíblia e senti que a minha fé aumentava à medida que a palavra era implantada em meu coração. Como declara D.L. Moody, o fundamento de nossa fé é a palavra de Deus. Nossa fé alimenta-se do pão dos céus. Os grandes personagens de fé citados na Bíblia alimentaram-se também do pão dos céus. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. As Escrituras esclarecem que Deus não tomou por justo, por ser ele um homem justo de nascimento, nem por suas virtudes. Abraão foi um homem honesto. Em termos gerais, foi um bom homem. Entretanto, não deixou de vacilar e, quando parecia viver na quarta dimensão, permanecia na terceira. Quando parecia estar na terceira dimensão, estava na quarta. Apesar de tudo, Abraão não creu em Deus ao ver as estrelas do céu. E Deus teve prazer na fé que encontrou nesse homem. O homem de fé toma a palavra de Deus como parâmetro de sua vida e vive de acordo com ela. A palavra de Deus é a matéria da fé. No Egito, Israel ganhava o pão de cada dia com o próprio esforço. E, quando os israelitas viviam da colheita, tiravam proveito do rio Nilo e plantavam sementes. Em poucas palavras, a vida do Egito era planejar, trabalhar e esforçar-se humanamente com o objetivo de ganhar o pão de cada dia. Apesar disso, ao saírem do Egito, sob a liderança de Moisés, não havia como viver pelo esforço humano. As características mostravam que não havia água, terra nem semente para plantar. Era um deserto desabitado. Por isso, os israelitas não tinham outra coisa a fazer senão simplesmente olhar para cima, olhar para o alto. Não podiam viver olhando para si mesmos ou para as circunstâncias. Não havia outra saída a não ser o céu e a única coisa que se ouvia do céu era a palavra de Deus. A sobrevivência dependia da palavra de Deus e da fé que mostravam ter no poder divino. No Egito, Israel viveu pelas próprias forças e métodos. Mas no deserto, aquele povo não podia viver senão pela palavra de Deus. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Isso está em Êxodo 16, 4. Jesus disse que o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, viver pela palavra de Deus não é outra coisa se não viver por Deus. Viver pela palavra significa viver por Deus, por seu poder e graça, não pelo esforço humano. Um outro ponto que eu quero vos falar é que você precisa decidir crer. A cada momento, o homem de fé deve tomar a fé oferecida por Deus e torná-la sua. A fé é o canal que nos permite conseguir a espiritualidade da quarta dimensão e experimentar a presença e o poder de Deus em nossa vida. O importante é que, para termos acesso ao mundo da quarta dimensão, primeiramente, devemos aceitar a realidade de que não podemos aperfeiçoar e melhorar o nível de nossa fé. Para ter acesso à quarta dimensão, devemos reconhecer que a nossa fé não é uma emoção, nem um destino, e sim uma decisão. A fé é uma decisão tomada quando a pessoa defronta com a pergunta. Crer ou não crer? De maneira nenhuma, a fé é uma área na qual entra em jogo a emoção. Ainda que a emoção possa ser grande, ajuda na vida cristã. Devemos entender que a fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Se a fé fosse emoção, por que Jesus teria repreendido seus discípulos ao dizer vocês não têm fé? Se a fé fosse emoção, quando não sentirmos arder um fogo em nosso coração, deveríamos afirmar que não temos fé. O motivo pelo qual o Senhor repreendeu os discípulos, rotulando-os de homens de pequena fé, deve-se ao fato de a fé ser uma questão de decisão. A Bíblia demonstra que a fé é uma decisão. Paulo revela que Deus reparte a cada um conforme a medida da fé. Romanos 12, 3. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, a questão era olhar para Jesus ou para as circunstâncias. Olhar para Jesus ou olhar para o gigante? Olhar para Jesus ou olhar para o problema? Por esse motivo, Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele era um homem de pequena fé. Por que, meus irmãos? Porque o discípulo escolhera olhar para as circunstâncias e não para Jesus. A fé é uma questão de decisão, é uma área controlada pelo intelecto, não pela emoção. Não obstante, pelo fato de a fé pertencer à quarta dimensão, ter fé implica crer no oposto à terceira dimensão. De acordo com a perspectiva dos que vivem na terceira dimensão e que, por isso, carecem de fé, viver pela fé é sinônimo de ilógico, irracional e não científico. De acordo com eles, viver pela fé é crer no incompreensível. A bem da verdade, o mundo da fé não é oposto à lógica, à ciência e à filosofia. É mais que isso. A fé reconhece a razão. A diferença, porém, está em que a cosmovisão da fé aceita o sobrenatural. Portanto, a cosmovisão da fé não é antinatural, é sobrenatural. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Onde está a sua fé? Logo depois de ter acalmado a tempestade que fustigava o barco, Jesus perguntou aos seus discípulos, onde está a sua fé? Observe que Jesus não repreendeu os seus discípulos, dizendo que eles não tinham fé. Simplesmente perguntou-lhes, onde está a sua fé? A que se deve isso, meus irmãos? Quando os discípulos subiram com Jesus no barco, o Senhor lhes disse, Vamos para o outro lado do lago. Se Jesus disse, acontecesse o que acontecesse, apesar da tempestade. O barco tinha que chegar à outra margem do lago. A palavra de Deus permanece para sempre, ainda que os céus e a terra passem. O problema é que os discípulos haviam se esquecido da promessa divina. O que nos diferencia, como cristãos, dos incrédulos? É que não vivemos pelo pão material, e sim pela crença na promessa de Deus. No Egito, o povo de Israel viveu pelo pão durante 430 anos. Ao chegar, porém, ao deserto, não podiam mais viver pelo pão, porque não havia alimento, água, hospital, tampouco roupas. Eles dependiam somente do Senhor. Quando Israel cria na palavra, que era transmitida por intermédio de Moisés, caíam maná e codornizes, brotava água, enfermidades eram curadas e a roupa não se estragava. Durante 40 anos, o povo de Israel viveu não pelo pão, mas totalmente pela palavra de Deus. Da mesma forma, os cristãos de hoje devem reconhecer que vivem num mundo dentro de outro mundo. Os incrédulos vivem na terceira dimensão e estão sujeitos ao tempo, espaço e matéria. Mas nós vivemos no mundo do Espírito Santo, que supera o plano tridimensional. O Espírito Santo aproxima-se de nós por meio da palavra e, por meio dela, resolve nossos problemas. A Bíblia não é a palavra do mundo, tampouco é a palavra de um filósofo, de um cientista ou de um religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos foi enviada do trono divino. Se lemos, ouvimos, conhecemos a palavra de Deus e servimos a Deus. Ela realiza milagres nesta vida desértica de hoje. É disso que trata a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O vento ruidoso, as ondas gigantes e a água dentro do barco são coisas que podem acontecer na terceira dimensão. Entretanto, Deus deu força para subjugar a terceira dimensão por meio da palavra. Então, por que os discípulos não creram nela? Foi isso que o Senhor lhes perguntou. Instantaneamente, fez-se grande bonança no mar, tal como o salmista já revelara. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Salmo 107, 28 e 29 Atualmente, o Senhor acalma a tempestade de nossa vida quando lemos a palavra. Antes de sairmos em direção ao mundo, devemos crer na palavra de Deus. A diferença entre nós e os não cristãos é o grande privilégio de termos a palavra de Deus e crermos nela. Você e eu vivemos baseados na palavra de Deus. Quando alguém se afasta do Senhor, não lhe resta mais nada, senão depender do próprio sentido e juízo, sendo influenciado pelas circunstâncias. Ao se afastarem do Senhor, os discípulos prestaram atenção no vento forte. No entanto, quando alguém se aproxima do Senhor, não teme, apesar do vento e das ondas, porque Jesus é maior que todas as ondas, o vento e qualquer outra coisa do mundo. O Senhor nos amou tanto que seu corpo foi dilacerado na cruz. Ele derramou seu sangue para pagar o preço de nossos pecados. Assim, podemos crer que o Senhor nunca se apartará de nós. Certo dia, quando eu era menino e vivia no campo, o galinheiro pegou fogo e as galinhas morreram em consequência disso. Ao chegar mais perto, vi uma galinha morta, completamente queimada, mas a forma de suas asas me chamou muito a atenção. Quando levantei suas asas, notei que alguns pintinhos ainda estavam vivos. Ou seja, a galinha havia feito tudo possível para proteger seus filhotes das chamas para que eles não perdessem a vida. Glória a Deus! Da mesma forma, Jesus carregou a cruz e derramou seu sangue para pagar o preço do pecado e nos salvar da morte eterna. Se crermos no Senhor, Ele passará a habitar em nós e jamais nos deixará. Se nos aproximarmos do Senhor por meio de sua palavra, Ele nunca nos abandonará. A pessoa que possui fé pode realizar coisas inimagináveis a um ser humano. Quando reflito sobre minha vida, sinto que ela tem sido como o salto de bang jumping. Esse esporte consiste em subir em uma altura considerável e, depois de se amarrar a uma corda, saltar no ar. O bang jumping não difere em nada do salto no vazio, mas quando se está para bater no chão, a corda reage de maneira que não ocorra nenhum acidente. A fé é conceber a palavra no coração, amarrar o corpo à corda da fé e dar o salto no vazio. Dar esse salto significa saltar no abismo. Quando vemos com os nossos olhos, causa-nos medo. Quando ouvimos a corrente das águas ao fundo, sentimos medo. O vento que sentimos na pele nos assusta. As circunstâncias advertem perigo, perigo, perigo. É normal que as pessoas comuns não se aproximem da beira de um abismo, mas ainda tratem de se afastar dele. Ao contrário, os cristãos se aproximam da beira. Por quê, meus irmãos? Por saberem que a palavra invisível aos olhos os sustém. Estão conscientes de que, apesar de se atirarem ao vazio, a corda reagirá de maneira que não baterão no chão. Mas no momento exato, ela os sustentará. Essa é a razão por que pratica o bang jump pela fé. Sinceramente, não é que a fé nos sustenta com base em um princípio. Nossos olhos não veem. Nossos ouvidos não ouvem. Nossas mãos não apalpam evidência nenhuma. O caminho é escuro. Entretanto, podemos saltar no vazio, porque estamos amarrados à corda da palavra de Deus. Assim, sem iniciar uma aventura de fé, é impossível converter-se numa pessoa de fé. Meus irmãos, Davi era um homem de fé. Davi foi um homem ousado. Era jovem e apacentava as ovelhas de seu pai. Lutava contra leões e ursos. Como é possível, meus irmãos, um jovem de apenas 17 anos de idade, lutar contra esses animais selvagens com tanta coragem? Se não fosse por acreditar que Deus estava com ele, isso não teria sido possível. Por outro lado, se tivesse lutado sem fé, apenas se arriscaria e, em vão, colocaria a vida em risco. Entretanto, como Davi tinha certeza de que Deus estava com ele, pôde vencer os leões e os ursos selvagens. Ao ser confrontado por Saúl, Davi disse-lhe, Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do orrebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 1 Samuel 17, 34 e 35 A luta contra Golias tampouco deixou de ser uma ousadia. O rei Saúl já havia se acovardado e todo o povo de Israel, que até aquele momento cantava a vitória, estava atemorizado. Foi quando apareceu um jovem chamado Davi. Lutar contra Golias, principalmente quando os experientes em guerra haviam desistido, era sem dúvida uma aventura muito perigosa. Davi mesmo pensava que não tinha nada para oferecer. Sua estatura, seu peso, sua experiência em guerra, tudo sinalizava de que não havia motivo para se confiar nele. Entretanto, a razão por que Davi pôde se lançar no vazio foi a condição de que Deus estava com ele. Por trás da cena estava Saúl, que cria em Deus, mas não se atrevia a se arriscar. Tampouco os guerreiros de Israel. Assim, nada acontecia. É preciso uma fé que supere as circunstâncias para podermos ver a obra de Deus. Ao praticar o bang-jump da fé, Davi disse Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 36 Quando Golias o menosprezou, Davi, porém, disse ao filisteu Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17, 45 Davi nunca havia visto Deus. Tal como nos acontece, Davi também não sabia se Deus existia ou não. Não havia uma forma de vê-lo, de ouvi-lo ou de tocá-lo. Entretanto, Davi decidiu crer. Por que creu na promessa divina? Que promessa? A promessa da circuncisão. Deus dera a Israel a circuncisão como sinal de que estaria sempre com esse povo. Entretanto, temos uma promessa maior que a circuncisão. É a promessa afirmada graças ao sangue da cruz de Jesus Cristo. O cristão é aquele que crê na promessa da cruz de Jesus Cristo. Deus está com as pessoas que creem e confiam no sangue de Jesus. Se Davi, que cria na promessa da circuncisão, atreveu-se a arriscar pela fé, quanto mais nós, que temos a promessa do sangue de Jesus. Devemos nos lembrar de que, se nos negarmos a assumir o risco, da mesma forma, Deus não atuará em nosso favor. Pedro também é um homem de fé. Pedro estava lavando as redes, pois não havia pescado durante a noite toda. Jesus pediu-lhe que lhe emprestasse o barco por um instante. Ao pregar a palavra de Deus, quase ao nascer do sol, Jesus disse-lhe que fosse pescar ao largo do lago. A água do mar da Galileia era tão límpida que os peixes subiam durante a noite e, com o nascer do sol, desciam bem ao fundo, o que significava que lançar a rede de nada adiantaria. Portanto, pescar de manhã cedo, com o sol no horizonte, era uma atitude ilógica. A palavra de Jesus foi incompreensível. Entretanto, Pedro olhou fixamente nos olhos de Jesus e notou a seriedade do assunto e a autoridade do mestre. E disse, Pesquei durante a noite toda, mas por tua palavra lançarei a rede. É disso que trata a aventura da fé. Todos os colegas riram de Pedro ao vê-lo fazer-se ao mar junto com Jesus. Esse homem está louco. Como é possível? Se todos sabemos que não podemos pescar durante a noite toda, quanto menos com o sol nascendo. Será impossível? Essa é a aventura mais doida que já vi em toda minha vida. Apesar do murmúrio, Pedro conseguiu pescar tanto que a rede estava a ponto de romper-se. Ao ver que não conseguia trazer o barco sozinho, pediu a ajuda para os seus colegas. Veja o que está relatado em Lucas no capítulo 5, nos versos 4, 5 e 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Simão, vá para onde estão as águas mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Como Pedro se converteu no discípulo sucessor de Jesus? Por que ele é conhecido como o apóstolo dos apóstolos? Por sua fé notável. Pedro foi um homem que, diferentemente dos outros discípulos, aventurava-se continuamente na fé. Embora não vendo nada, não ouvindo nada, nem tocando em nenhuma evidência, tomava a decisão de se aventurar na fé. Como sabemos, certa ocasião em que os discípulos tomaram o barco para atravessar para o outro lado, Jesus não os acompanhou. Eles foram surpreendidos por uma grande tempestade e tiveram de remar com muita dificuldade. Foi então que Jesus aproximou-se deles como uma luz resplandecente. Os pescadores acreditavam numa fábula antiga, segundo a qual, se alguém visse um fantasma em meio a uma tempestade, o barco afundaria. Alguém gritou, um fantasma, No mesmo instante, todos se convenceram de que o barco iria a pique, até ouvirem uma voz. Era nada menos que a voz de Jesus. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Quem se atreveria a andar sobre a água? Ao observar que as ondas o estavam fustigando e o barco havia perdido o equilíbrio. Sem um espírito de aventura, isso não seria possível. Além disso, não era dia e sim noite. Era a escuridão total. Só o que viam eram as ondas, o vento e o barco em movimento. Mas foi nessa situação que Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando Jesus disse, vem, Pedro não teve medo de sair do barco e começou a andar sobre as águas. Esse é o poder da fé. É certo que Pedro foi quem negou Jesus, mas na hora de crer, ele o fez com grande coragem. Pedro ficou conhecido como o discípulo sucessor, porque não tinha uma fé comum, mas uma fé acompanhada de um espírito de aventura. Pedro era uma pessoa que tinha a fé que diz, Se tiver de morrer, certamente morrerei. E corria até o Senhor pela fé. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Se você fosse Pedro, o que você teria feito no lugar dele? Certamente, não teria querido sair do barco. Penso que eu faria o mesmo, meus irmãos. Pedro, porém, saiu do barco. Ao lermos esse relato, o fato não nos parece um grande desafio. Entretanto, quando enfrentamos na própria pele alguma situação parecida com essa, vemos que não é tão fácil quanto pensamos. Logo depois da ressurreição de Jesus e de sua acessão ao céu, ele enviou o Espírito Santo ao subir ao templo. Às três horas da tarde, Pedro e João depararam com um aleijado que estava mendigando. Tratava-se de um aleijado de nascimento. Pedro e João, olhando bem para ele, lhe disseram, olhe para nós. Esperando receber alguma coisa, o homem estendeu a mão. Nesse instante, Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão, ajudou o homem a levantar-se. Como vemos nesse relato, a fé do apóstolo Pedro não era nada comum. Imagine o cenário ao seu redor, com tanta gente entrando no templo. Entretanto, Pedro disse em alta voz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Se você quer viver em outra dimensão, deve se converter em alguém de fé. Contudo, o certo é que nem todos podem se converter numa pessoa de fé. A pessoa de fé é aquela que confia na palavra de Deus. E mais, não somente confia, como também se atreve a dar um salto de bang-jump pela fé. Você ainda sente que sua fé vacila por suas emoções ou sentimentos? Então, deixe de olhar a constante mudança das circunstâncias da terceira dimensão e decida crer na palavra de Deus que nunca muda. Se você decidiu crer na palavra de Deus, é tempo de começar uma nova aventura e experimentar o poder que existe na fé. Contudo, devemos reconhecer que isso não se realiza mediante a vontade humana. Isso acontece pelo fato de um homem não poder usar o poder de Deus como se fosse uma lâmpada mágica. Renuncia a esse tipo de falsa fé, proste-se diante do Senhor, expresse uma nova dimensão de fé e comece a viver uma vida criativa. A fé é comprometer-se por completo, confiando na palavra de Deus. Nossa identidade mudou de homem pecador para homem justo pelo fato de possuirmos o passaporte da fé. A fé é o documento de identidade que evidencia que somos filhos de Deus e irmãos de seu filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos os que têm essa identidade são justos e lhes é prometida uma bênção inimaginável. se quisermos nos converter em pessoas de fé devemos encher o nosso intelecto com a palavra de Deus. Uma vida não formada pela palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a areia. O passo seguinte é preservar a fé tal como Pedro lançou as redes confiando na palavra de Deus. Devemos recordar que a fé é uma área que envolve não somente o intelecto mas também a prática. Você pode começar a experimentar o mundo de Deus no momento em que se comprometer plenamente numa empreitada chamada fé. Meus queridos irmãos que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra poderosa. se você chegou pela primeira vez aqui nesse canal e ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos e você possa deixar também o seu like e que você compartilhe este vídeo esta palavra com as pessoas que você mais ama e nos vemos nos próximos vídeos Deus te abençoe mais uma vez abençoe Obrigado.